E nesse vídeo comparativo entre o lançamento Zblaze Thor Ultra e o GTR4 da Maze Fit. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, tem também os links dos meus grupos, promoções em smartwatches e também o link do meu novo canal, pra quem não conhece ainda dá uma olhada, é um canal também de reviews, um pouco diferente desse. Se você gostar, inscreva-se por lá, tem link aí embaixo. Vamos lá o que interessa, o lançamento da Zblaze trouxe aí um top de linha da marca, vamos ver se ele consegue bater de frente com um top de linha da Maze Fit, o GTR4. São dois produtos bem completos, com GPS, memória interna pra músicas, loja de apps, tela AMOLED, enfim, eles são bem equivalentes em várias questões, mas claro, um acaba se destacando pra um lado, o outro pra outro lado e assim vai. Deixando o GTR4 de lado por enquanto, começando aqui pelo Zblaze, que trouxe aí uma belíssima tela AMOLED, que infelizmente não tem o Always On Display e nem tem o Brilho Atomático, mas a tela é muito boa, tá? É muito boa mesmo essa tela aqui. Acabamento em alumínio, coroa que interage com o sistema, microfone, saída de som pra chamadas. Uma vantagem desse modelo é que ele tem aqui a entrada pra chip 4G, então você tem internet independente, ele tem Wi-Fi e ele roda Android, então você tem aqui a Play Store com literalmente milhões de apps à disposição pra baixar, porque ele usa a mesma Play Store de celular, tá? Então tem muita opção de app. Ah, não mostrei a parte de baixo, perdão. Na parte de baixo a gente tem aqui uma cerâmica, tá? Um acabamento bem legal, é um vidro de cerâmica e ao centro de carregamento magnético, porém com carga rápida. Sensores, batimento, oxigênio, tá? Apenas o batimento automático e você tem ali o sistema de remoção da pulseira. Então o acabamento, com certeza, é um ponto bastante forte. Vindo aqui pro GTR 4, aqui você não vai ter o Android, tá? Aqui tem o ZipOS, que é o sistema aí da Amazfit, que possui loja de apps, inclusive a loja hoje em dia tá muito boa. A tela é AMOLED, né? Inclusive as duas telas tem o mesmo tamanho, 1.43. A diferença é que aqui você tem o Always On Play e o brilho automático. Acabamento em alumínio também, porém a coroa tem acabamento em ácido inoxidável, dois botões funcionais, também tem saída de som, microfone pra chamadas. A diferença é que aqui você tem a Alexa, tá? Nativo. Pulseira bem bacana, toda trabalhada, passador duplo, fecho de metal, é um produto realmente bem caprichado, né? Na parte de baixo, um black piano, no acrílico, de boa qualidade, carregamento magnético, sensores ao centro, todos automáticos, batimento, oxigênio, estresse, sono REM. Então nessa parte, o monitoramento de saúde é mais avançado. Na parte da atividade física também, aqui você tem 150 modos com 5 ATM e GPS. Lá tem o GPS, porém são poucos modos de atividade física, tá? E não tem o 5 ATM. Então você já nota que o foco do GTR é mais pra atividade física, mais pra saúde. Coisa que ali no Zblaze você tem um foco mais na questão de funções avançadas em termos de tecnologia, apps. Então você pode baixar muitos apps pela Play Store. Bom, com o Zblaze no pulso, você tem um relógio muito interessante, levando em consideração o preço dele, a categoria. O preço dele no AliExpress, sem o imposto, você paga aí na casa de 400 a 500 reais, tá? O vendedor que eu deixei embaixo, ele não cobra o imposto lá na fonte. Então esse é o preço desse smartwatch, que é mais ou menos a metade do preço do GTR 4, né? Claro, pegando o preço do GTR 4 aqui no Brasil, depois eu comento essa questão. Enfim, então é um produto que eu gostei bastante pro preço dele, pra categoria. Achei bem interessante, veste muito bem. Uma ergonomia muito top e um conforto muito bom, né? Ele é um relógio que tem um peso bom, não é super pesado. Lógico que também não é aquele mais leve do mundo, mas tem um peso bem agradável. E a tela é realmente espetacular, é um AMOLED muito legal. Fica devendo, né, o Always On Display. O brilho automático até dá pra perdoar, mas deveria ter o Always On Display. Faz falta, sim. Mas, no geral, é um relógio bem legal, bem equilibrado. Bom, agora com o GTR 4 no pulso. Quando você coloca ele no pulso, é uma percepção diferente, né? Você sente que realmente está com um top de linha de verdade, né? Obviamente, ele não é um top de linha de mercado, mas dentro do Amazfit, ele é um top de linha. Você percebe que a construção é mais sólida, você consegue perceber aí uma construção superior, tá? Realmente, você sente um produto melhor, melhor construído, né? Um exemplo bem simples, sendo um carro mais simples, aí um carro de entrada, e aí você vai pra um carro mais top, talvez um carro premium, você nota aquela diferença da construção, a solidez do rodar do carro. Aqui é a mesma coisa, quando você coloca no pulso, você já percebe que a construção é superior. E faz sentido, né? Um relógio aí que custa o dobro ou mais do que o dobro, então é o dever dele ser superior, e realmente ele é. Então, a ergonomia, o encaixe do pulso é muito superior, o conforto também. E a tela, você tem uma tela aqui também espetacular, tá? A tela não é assim, né, uma diferença tão grande, lógico, aqui é melhor, mas eu coloco aí uns 25, 30% a mais de tela, tá? Mas em termos de conforto e ergonomia, é até mais do que isso. É um ponto que realmente mostra pra que veio esse GTR 4. Bom, vamos lá pro sistema, lembrando que aqui é Android e tem um ponto negativo, não tem app pra você baixar, tá? A não ser que a galera tenha arrumado um app aí, mas não tem app pra você baixar, então ele não recebe notificações do celular. A não ser que você instale o WhatsApp, o Telegram, aí ele recebe de forma independente, que essa é a ideia dele, é ser um relógio independente, tá? Então, bem top, tem aqui o atalho do Android mesmo, né? Adaptado pro relógio, ficou legal, em cima o brilho. As WatchFests tem uma loja bem grande pra baixarem muita WatchFest. Pro lado tem aqui o player de música, lembrando que ele tem 16GB de memória interna e 2GB de RAM. É um desempenho bem agradável. Pro lado aqui o resumo diário, batimento, né? Pra cima não tem nenhuma função, botão de baixo ele bloqueia a tela. E o legal é que tem atalhos nesses botões que no review eu mostrei. Um atalho que eu gosto é quando você segurar apertado, ele abre aqui o menu rápido de volume, tá? Acho muito bom isso. E com o Android você tem funções de celular aqui, né? Não vai ficar mostrando função por função, mas é muito bacana. Você tem aqui a Play Store. E aí dá pra baixar muita coisa. Eu baixei aqui o YouTube, WhatsApp, TikTok, Spotify. Então, espetacular. Falando em TikTok, me sigam por lá, né? Tem o link aí embaixo pra quem quiser acompanhar. Tem mini-reviews, conteúdos diferentes aqui do YouTube. Enfim, vindo aqui pro GTR 4, até a pegada do relógio, quando você pega ele se sente que é um produto diferente, né? Na construção superior ao Zblaze, né? Só reforçando o que eu comentei antes. Então, pra baixo aqui você tem os atalhos, né? Pra cima as notificações, pro lado os resumos, funções rápidas. Botão de baixo, os modos de atividade física. Botão de cima, segurando o apertado do Alexa. Apertou uma vez as funções no geral. Ele é muito bom pra atividade física. Tem treino intervalado, treino de força, mapa de retorno, mapa offline. E tem N funções aí pra atividade física. Ele é bem avançado mesmo. No review dele eu explico bem todas as funções. É muito completo. Monitoramento automático de tudo. 3 GB de Android no internet pra músicas, pra apps. Dá pra conectar fone Bluetooth. Muito bacana, tá? Hoje tem app aí da GoPro. Tem app do Spotify Premium. Tem muito app legal na loja da Amazfit, né? O ZipOS. Questão de bateria e certificação. Aqui é um abismo entre eles. Porque do lado direito você tem o intermediário Premium, perdão. Do lado esquerdo você tem um top de linha. Não exatamente um top de linha de mercado. Assim, ele até é, né? Vamos dizer que em termos de especificações técnicas ele é um intermediário de entrada. Perdão. Um top de linha de entrada, né? No caso do GT-R4 ele é um intermediário Premium. Ele é quase um top de linha. Falta pouco pra ele ser um top de linha de entrada. Então, teoricamente, né? Em termos técnicos, o GT-R4 ele seria abaixo do Zblaze, né? Mas na prática a gente vê que não é. Mesmo ele tendo menos funções em relação a loja de apps, na prática a gente vê que o GT-R4 é superior. Mas enfim. Questão de bateria, né? Viajei toda essa conversa aqui pra falar da bateria. O GT-R4 é um intermediário Premium até 14 dias. O Zblaze sem o 4G, né? Um dia, talvez um pouquinho mais. Com o 4G, obviamente, menos que um dia, tá? Então, é mais ou menos por aí. No review eu explico bem essa questão da bateria do Zblaze. Dá uma olhada lá. E pra fechar, qual vale mais a pena? O vendedor que eu deixei embaixo do Zblaze, né? Como eu falei, você compra seu imposto. E provavelmente você não vai ser taxado. Eu importei vários smartwatches nesse formato do Express. Sem imposto na fonte. Não fui taxado, tá? Tranquilo. Se for taxado, normalmente, smartwatches, a taxa, ela não é muito alta, tá? Então, tem essa questão. Provavelmente vai sair pelos 500 reais. Se pagar uma taxa, vai sair pelos 600 reais, tá? Mas, fica a seu critério. O GT-R4, comprando aqui no Brasil, no Mercado Livre, tem o link aí embaixo. Sai em torno de 1.000 a 1.100, 1.150. 1.150, depende do dia. Então, ele custa basicamente o dobro do preço do Zblaze, tá? Vale a pena pagar esse dobro? Esse dobro, perdão? Na minha opinião, vale, tá? Se você busca principalmente um smartwatch para monitoramento da saúde, monitoramento da atividade física, que tenha um visual legal, um acabamento bom, e principalmente uma bateria muito boa. É um produto que agrega muito nisso. E fora que a Lodge Apps hoje é boa. Não é tão completo como a Play Store, mas é boa. O Zblaze já é um foco um pouco diferente. É para aquela pessoa que não está procurando realmente um produto para atividade física, para monitoramento da saúde, ela não liga tanto para isso, mas ela quer um produto com funções avançadas, como a Play Store, e baixar funções avançadas no relógio. Então, é para essa pessoa, tá? É um produto aí mais entusiasta, vamos dizer assim, de tecnologia. E o outro é mais entusiasta para a parte de saúde, para a qualidade física, e é interessante para caramba para isso. São produtos realmente diferentes. É isso. Na descrição tem o link de revista de cada um, o link de compra, e até o próximo comparativo.